Fio, já tô que não aguento mais com o seu Mané. E o que é que ele tá fazendo? Todo dia vem almoçar aqui. Já tá com mais de 60 dias. E eu não vou aguentar esse negócio, não. Agora hoje, eu acho que ele não vem mais, não. Porque já tá meio tarde, viu? Eu digo que ele não vem mais hoje, não. Ora um vem, um vem ali e vem mais com dois meninos. Deixa que eu já converse com ele. Bom dia, seu Tom. Bom dia, seu Mané. Tudo em paz com a criançada? Tá tudo em paz aqui, tudo bem. E o armoço, já tá perto de sair? O armoço tá bem perto de sair. Se Deus quiser, sai já. Seu Mané, eu posso fazer umas perguntas, senhor? Pode fazer, meu filho, a pergunta que quiser. Tô aqui pra responder. O céu é muito longe? Ave Maria, meu filho, é longe demais. Daqui no céu é muito longe. É o lugar mais longe que tem no mundo, é o céu. De lá pra cá, dá quantas léguas? Não dá pra medir, não, meu filho. É impossível medir quantas léguas dá daqui no céu. Só Deus é quem sabe medir, meu filho. Se soltar uma pedra de lá, demora quanto tempo pra eu cair aqui? Ih, se soltar uma pedra de lá pra cá, meu filho, demora mais de 50 anos pra essa pedra chegar aqui na terra, homem. É, né? Agora soltar o senhor de lá 11h59, 12h e o senhor tá aqui em casa pra almoçar mais pra aí, né? É? É.